Oi, eu sou mulher do Jurassic, ele já acabou a endoscopia? Coisinha assim, examei igual meu filho. Ai, você me deixa a ponta. Não, não acabou ainda não, mas é que boa a senhora chegou, porque aí a senhora espera ele pra acompanhar, né? Pra viajada, ótimo, obrigada. Aqui, aqui, aqui. Posso assar o telefone que eu tô sem crédito, tenho que ligar pra casa? Usa, amor. Pode usar, tá, perto zero. Epa, vamos saindo do telefone, que eu não quero ninguém pendurado nesse telefone. Desliga esse telefone, senhora. Desliga o telefone, senhora. Ela é acompanhante do Jurassic, que tá fazendo endoscopia. E eu tô fazendo caridade? Não quero ninguém pendurado nesse telefone, hein? Desliguei. Eu sou o diretor do hospital, não quero ninguém. Doutor, deixa eu te falar, ela tá na emergência, é um caso de emergência. Emergência esse telefone está, porque está três vezes sem pagar, e não é porque eu opero que a operadora me dá gratuidade não, hein? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Que história é essa aí? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. O que é que houve? O que é que houve? O paciente caiu. Ah, tipo, a merda. Kiko, meu pênis caiu em 94 e eu não fiz esse estardalhaço? Pelo amor de Deus, foi o meu marido, foi o Jurassic, eu preciso ver ele, cadê? É engraçado que quando o meu caiu, minha mulher não queria mais me ver não, hein? Ela é bem diferente, é bem curiosa. Relaxa, senhora. Esse exame te deixa meio bonecão do posto, ó. Fica meio mamulengão, meu Deus do céu. Mãe, doutor Gildo, o problema não foi dele, não. O problema foi que a cadeira quebrou, ele tava meio tonto e caiu no chão. Eita, vem processo, hein? Ah, vai ter processo. Eu vou processar esse hospital. Ai, não tô falando? Ai, Clóvis, vem aqui na maceota. Leva essa mulher lá pra dentro, leva. Não quero tumulto aqui. Eu vou filmando. Ah, vai filmando se tu quiser. Ô, Solange. Solange. O que é? Aqui. Cadê médico? Não tem médico? Não tem médico nesse hospital, não? Tem, sim. O senhor. Eu tô ocupado. Gente, alguém chamar um médico aqui, eu tô muito ocupado lá dentro, gente. E tem alguém de mão abanando aqui? Tem alguém de mão abanando aqui? Mas o senhor nem começou a atender ainda. Comecei agora. Próximo. Vamos lá. E vai lá pra dentro, hein? Vê essa chata dessa mulher. Que eu não tô com paciência pra ela. Eu não quero perder a minha cabeça. Marisa. São dois só hoje, hein? Que eu não vou ficar aqui o dia inteiro atendendo doente, não. Que eu não tô com paciência pra paciente. Ah, não tô mesmo. Ah, tipo, a merda. Eu, hein? É o dia inteiro, é toda hora um problema? Eu não sei um bando de gente doente dentro do hospital pra infernizar minha cabeça? Vai ser rápido, hein? Vamos falando lá o que você quer. Porque eu não tô com tempo hoje, não. Tudo bem, doutor? Não, não tá nada bem. Fala. Eu tô sentindo tontura, sonolência, moleza no corpo e costuma ser durante o dia. E qual é a tua profissão? No momento eu tô desempregado, né? Então é isso. Mas o que eu posso tomar pra essa moleza? Carteira assinada de 8 horas? Acabou a moleza na hora. Tu quer ver? Doutor, demorei mais de 3 horas pra chegar aqui. Peguei uma condição lotada. Não é minha culpa se mora longe. Eu trouxe aqui meu exame de sangue pra você dar uma olhada. Tem certeza que tá tudo normal? Tá ótimo, tá? O que tá ruim é a tua perna. Que ter esse tempo em pé deve estar cheio de varizes. É repouso e líquido. Vai, vai, vai. Repouso e líquido, tá? Eu fui almoçar. Dá licença, por favor. Eu comi uma carne? Cala a boca! Aqui, eu vim falar pro senhor. Eu já falei com meu colega advogado e a causa ganha isso aqui, tá? Você pode até ganhar, mas dinheiro tu não vai levar. Porque eu não tenho verba nem pra desviar. Vai querer ganhar verba. Como é que tu vai ganhar dinheiro? Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Repouso e líquido pra senhora. Eu não quero essa receita. O senhor é que deveria prestar mais atenção no seu trabalho. Eu tento, né? Mas toda hora vem alguém aqui me infernizar falando que vai meter processo. Doutora Gil, com licença, olha aqui. Eu sou dermatologista, tô muito acostumado a colocar boca e não tô acostumado a bater boca, mas essa senhora está completamente desequilibrada. Eu? Eu queria ver se fosse seu marido. Impossível, minha querida. Eu sou casado com mulher, tenho dois filhos, eu fiz tudo que a sociedade me impede. Ei, não vamos gerar polêmica agora, né? Tudo bem, concordo. Não é hora. Olha aqui. Eu sou uma mulher de respeito. Eu sou uma trabalhadora. Eu sou uma mulher do Brasil. Uma pessoa digna. O senhor não me representa. Que bom, porque eu não sou sindicato pra representar pobre. Ah, tipo a merda. O que é isso? Onde? Peraí, peraí, peraí. Onde é que o senhor vai? Eu estou indo pra casa. É porque eu não terminei de falar. Mas eu terminei meu expediente. Agora vai querer falar o meu expediente horário? Não. Vai querer falar... O que é isso? Vou deixar os ânimos aqui assim. Falou o que quer, ouve o que não quer. É isso, né? E a tipo a merda. Ele me chamou de pobre. A gente tem que entender. Com essa cara, tu acha que tá o quê? Por favor. Ah, por favor. Uma mulher com uma cara dessa, Eu falei que ela é pobre. Ela tá na cara que é... Tá na cara olhosa. Calma, calma que eu tava precisando falar com a senhora. Eu tenho uma boa e uma má notícia pra dar pra senhora. Qual que a senhora quer primeiro? Pode falar má. Fala má. A má notícia é que seu marido caiu e quebrou o braço direito. Como assim, meu marido? Matei a boa. Meu Deus, qual é a boa? Ele é canhoto. Olha que benção. E quem tem que... Eu não sou isso bom. Taís, me ajuda a improvisar aqui uma tipóia, por favor. Ainda não fez, Clóvis. Agiliza isso. Tem que mobilizar esse braço, gente. Nossa, eu já imobilizei muito, sabia? Na década de 70, eu lutava jiu-jitsu. Nossa, dei muita chave de perna. Eu também fiz luta, sabia? Mas aí eu desisti porque eu sou muito peludo, né? Meus pelos ficavam grudados num tatam. Que nojo! Gente, vamos focar aqui, que até tipóia faltou aqui hoje. Claro que aqui falta tudo, né, Taís? Aliás, quando eu for embora, vai faltar gente com experiência. Verdade é essa. Olha só, Célia. Posso não ter a tua idade, que aliás, falta muito pra mim ainda, graças a Deus, mas eu sou enfermeira formada, ao contrário de certas pessoas. Ai... Eu não posso nem negar, sabia, tá? Porque assim, eu realmente tenho muita experiência, mas às vezes eu sinto tanta falta de um canudo... O dia foi cheio hoje, né, seu Juracir? Ah! Ah, peraí. Eita, não acabou. Eu acho que... Taís, tu imagina esse homem se grita assim no dia a dia. Imagina fazendo amor. Não é a hora disso não, senhora. Não é a hora disso, gente. Ai, ai, devagar. Devagar, devagar. Calma, calma. Olha aqui. Eu lembrei de uma coisa aqui. Ó. Só um instantinho, viu, o Aron? Só um instantinho. Mamãe, sai daí de baixo. Sai daí. Mamãe, eu não... Para de correr. Para de... Eu não vou brincar de pique-esc... Tá bom. Um, dois... Achei! Se não brincar de pique-esconde com ela na hora que ela quer, e ela se mija toda. Olha aqui. Você só pode estar de sacanagem, né, Célia? Eu tô atrás de um atipói. O hospital inteiro, que tem um atipói embaixo do colchão escondido? Eu deixei escondida porque é uma ocasião que eu transei com um rapaz aqui dentro da enfermaria. Aí eu guardei... Você transou com paciente? Não, paciente não. Ele era enfermeiro. Ele virou paciente porque ele quebrou a perna. Aí eu fico... Vem aqui. Vem aqui que eu vou te ajudar, tá? Ai, obrigado, Célia. Eu não aguentava mais segurar esse braço. Se você agora puder segurar a tua mulher, é chatinha pra cacete tua mulher, né? Célia, chega aí. Só um minutinho, chega aqui, Célia. Só um chute que eu tô ajudando ele. Clóvis, eu ajudo ele aqui pra chupar que eu tô sem. Obrigada, que a Thaís tá me chamando. Fala, querida. Baixa tua bolinha porque a mulher dele já veio aqui, tirou um monte de foto da cadeira quebrada e vai dar ruim. É por isso que eu não gosto de celular com cã, sabia? Na década de 70, nossa, o que eu fiz de loucura se tivesse câmera, eu tava... Oi, querida, fala. Vim, falar com você isso aqui. Estou te escutando. Olha, a Jussara pediu emprestado o meu celular pra ligar pro advogado dela. Ai, tu não emprestou, não. Claro que emprestei. Ela me deu a cobrar. Ó, vai rolar pro tempo. Mas é impressionante que agora a paciente aqui tá achando que isso aqui é casamento, né? Começa na cama, termina na justiça. É, agora eu tô preocupada. Será que isso aí vai prejudicar o Sassá? Não, vai prejudicar o Sassá. Não vai prejudicar o hospital inteiro, amor. Ai, será que vão fazer corte de benefício? E que benefício que eu tenho, amor de Deus? Gente do céu, graças a Deus, seu Juracy tá se recuperando bem, né, seu Juracy? Não. Ih, Juracy, agora fez cazuza, hein? Cazuza pra quê? Pra que mentir? Fingir que perdoou. É, Célia, canta mesmo. Fica aí cantando, que enquanto tu canta, a Justada tá lá, ó, armando pra ganhar a banda dela. Ah, mas seu Juracy é religioso, né? Juracy tem Deus no coração. Não vai falar mal da gente não, seu Juracy, né? Que Deus castiga. Deixa lá. Olha aqui. Não, não vai falar mal de ninguém. Aroldo, tira a mão daí de dentro, Aroldo! Com essa idade se masturbando, Aroldo! E ele tirou, botou direto... Ah, foi cheirar... Ah, não! E aí, seu Juracy, como é que o senhor tá se sentindo? Acho que tô melhor, né? Ih, ó, não confia nisso não, hein? Porque um moço aqui no outro dia recebeu alta, saiu feliz da vida. Dois dias depois ele cataputa, morreu. Marisa, Marisa, o que é isso? Meu Deus, você aproveita essa dificuldade de articulação e fica caladinha. É que ele tá só se recuperando da anestesia da endoscopia, né? Dois feitos da endoscopia. É, coitado. Olha lá, tá aqui, nem consegue falar direito. Tá falando melhor que você. Vai se recuperar, vai se recuperar. Ele tá se recuperando bem. Chegou o meu bistó aqui! Chegou o meu bistó aqui! Chegou o meu bistó! Chegou o meu bistó! É do governo? Foi do governo? Não, não. Quem mandou foi o dono do morro lá onde eu moro. Inclusive, eu ganhei até um prensado. Bom cavalo dado nos olhos dentes, né? Mas o mais importante aqui é que Juracy vai poder voltar pra casa e tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem, não. Porque eu não esquecia. Eu não esqueci o que vocês fizeram com meu marido aqui nessa cadeira de roda velha. E eu não esqueci e não esquece que vai ter processo. Mas essa mulher guarda, hein? Eu sou acumuladora, meu filho. Ai, gente. Ai, gente. Eu tô indo embora. É, fica com Deus aí amanhã. Irmão Sassá! Meu Deus, irmã Jussara! Tu conhece eu na cozinha? Claro, a gente frequenta a mesma fraternidade. Fraternidade? Rancorosa desse jeito, meu Deus. Você não sabe o que aconteceu. Não sei. Meu marido tava passando mal. Trouxe ele pro hospital. Ai, o que aconteceu? Ele ficou horas aqui porque não tinha um leito pra ele descansar. Ah, mas aqui é assim mesmo. Se eu quero cochilar, eu trago colchonete. Não, mas não é só isso, não. Colocaram ele numa cadeira de roda velha. Aham. Ai, a cadeira de roda quebrou com ele em cima. E ele acabou quebrando o braço, coitado do meu marido. Mas se tudo acontecer hoje... Hoje. É bom você correr pra fraternidade e tomar um passe, né? Que tá com uma energia truncada, né, bicha? Pois é. Deixa quieto, sabe por quê? Porque eu vou processar esse hospital. E o responsável, o dono dessa cadeira aqui, Sassá, deixa comigo. O responsável vai reprocessar? Tá na tua frente. Cadê? Na tua frente, amor. Não, não. Não sou eu de esconder jogo. Quando eu... Olha, se eu erro, eu erro, entendeu? Olha, irmã Ju, é o seguinte. Na verdade, o hospital tava passando por uma necessidade, né? Brasil. Aí eu consegui a cadeira depois do meu hospital. Caridade. Sassá! Essa cadeira quase mata meu marido, Sassá. Mas nem sabia que tu tinha marido, bicha. Tenho. Eu posso fazer. Você lembra o que a gente aprendeu na fraternidade? Quando? Quarta-feira passada, que teve a palestra. Sei. Porque sempre tem alguém pior que a gente. Por exemplo, seu marido quebou o braço. Eu tô quebrada de grana. Olha aí. Ei, coisinha! Aproveita que tu é irmã de fraternidade do Sassá e esquece isso. Releva! Eu não teria coragem de prejudicar Sassá, que é meu irmão. Vou esquecer, né? Ah, mas é assim mesmo na vida, né? Falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. Caridade salva tudo, né? Graças a Deus. Vamos com Deus, viu? Ah, me espera no ponto. Eu vou me dar tchau aqui. Tá, eu vou só apanhar o negócio. Isso. Graças a Deus, deu tudo certo. Tá tudo bem. Sassá, que bonita a sua atitude de caridade, hein? Ah, eu sou assim, sabe, doutor Marco Aurélio? Eu sempre fico praticando a máxima é dando o que se recebe, né? Só que acabou até que eu já dei, né? Agora só tá faltando eu receber, né? Sali é Nilson. Eu sou a Sassá. Eu sou a Sassá, né? Porque o Marco Aurélio já te falei, né?